Programa Roda Brasil Amigos, oferecimento, Beltrame Materiais de Construção, sua casa da forma que você sempre imaginou, Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Rote, Coab Santa Marta e Ótica Norberto, profissionais especializados para cuidar da sua visão, em dois endereços, Galeria Chami e na segunda quadra da Bozano. Programa Roda Brasil Amigos, na frente e em todas as frentes. Olá amigos, estamos chegando com o nosso Roda Brasil Amigos, aqui na TV Santa Maria, canal 19. Nosso programa, como eu digo sempre, o programa mais antigo da grade aqui do seu canal 19. Então, você nos acompanha pelo 19 da NET, nos acompanha também através das redes sociais, no Facebook, no Instagram, no YouTube, na página do Roda Brasil Amigos, na página da televisão Santa Maria, enfim, vocês têm diversos canais para nos acessar. No programa de hoje, vou trocar um passo com o meu amigo Sidney Pereira Henrique, que antes, quando o nosso canal era lá na Cassisme, ali na Venando Soares, ele me frequentava com muita, muita frequência, ele me visitar, mas aqui, né, me abandonou por completo. Eu resgatei ele para a gente trocar um passo aqui, porque ele também, né, está na área da comunicação agora. Tudo bem, Sidney? Bem, Barião. Legal, obrigado por ter vindo aqui, por a gente trocar um passo, como eu digo aqui. Mas sabe, Marinho, que eu agradeço, né, eu já estive aqui nesse local algumas, algumas vezes, né? Algumas vezes, é verdade. Mas contigo aqui é a primeira vez. É a primeira vez aqui no Roda Brasil Amigos. A gente fica com o que ele falou, está assinado embaixo. Assinado embaixo. Nós íamos mais lá no outro local, né? Mas aqui, logicamente, que eu brincava, as outras vezes, vou brincar de novo, né? E quando eu venho aqui, eu me sinto em casa aqui. Não, aqui é atual. Pela parceria, pela harmonia, da maneira que recebem os convidados, né? Não, e o Sidney, assim, vou puxar um pouco para o meu lado, né? Eu sou o programa mais antigo que da TV, eu era pioneiro, eu apresentava também dentro do jornal que nós tínhamos aqui, o quadro da Esportes, que depois acabou se transformando no Zona Esportiva. E o Sidney, pela relação dele com coordenação de vários eventos esportivos da cidade, como presidente do Grêmio Atlético em Membuí, né? Frequentemente, ele tinha que ir até para trazer as informações, porque era Copa Verão, Copa Prefeito, né? Depois virou Copa Fulvesma, os eventos do Grêmio Atlético em Membuí, enfim, né? E o Sidney também, com o decorrer do tempo, até participou conosco de algumas coberturas da TV Santa Maria no Campeonato de Veteranos, né, Sidney? Sim, a gente tem estrada, Manil. Não é pela idade, nós ainda estamos meia idade. Tu, até quando começou lá, tu tinha cabelo preto? Ainda tinha cabelo preto. Cabelo preto, né? Eu tinha cabelo preto. Na verdade, eu tive que pintar de branco, né, porque ele não banqueava. Vai dar mais de um real, sei lá, pra... Então, eu já tive aqui algumas vezes de cabelo preto, né? Mas aí, é que a gente começou cedo, né, Marião? Agora nós brincávamos ali nos bastidores, né, de que a gente tem estrada, mas a gente fez muita coisa porque a gente começou cedo, né? Cedo, isso é de verdade. Então, o pessoal... A nossa bagagem é grande, né? É grande, aí eu estava conversando, né, também com o Bruno ali, né, com o próprio Alexandre de Grande, a gente estava conversando, que a gente, pelo fato de ter começado cedo, mas nós acabamos aí circulando em todas as faixas etárias, né, Sidney? Nós temos, ah, mas tu te lembra da Estância Subnuano quando era não sei o que lá? Me lembro. Tu te lembra, né? Sim. E do tempo antigo, do futsal, até esse dia eu estava lembrando com o Sidney, porque o Sidney também é meu parceiro de bancada lá no Bola Dividida, aí sim, a gente se vê todos os domingos e também nas coberturas da Avisson, que a gente vai falar depois aqui, né, e nós estávamos falando e conversando que a gente tem essa questão de estar inserido em todos os contextos, em todas as coisas, né? Não só na... Não estou me referindo nem às classes sociais, mas vários segmentos, é no esporte, é na cultura, é em tudo, né? Vários tipos de eventos, né? De eventos, né? Nossa, a vida nos colocou nessas situações, né, Marião, evento esportivo, evento que envolve a cidade, o município, a região, enfim, futebol de salão, futebol de campo, veja que nós trabalhamos junto na época de transmissão com o Job, em 97 isso, né? É um resgate, eu ia dizer, há mais de 20 anos, né? E é verdade mesmo. 25 anos. 25 anos. Por quê? Porque nós, né, o CID numa atividade ou na outra, mas relacionado, eu ia para fazer a transmissão dos jogos, o CID ia como dirigente, supervisor da equipe. Uma fazia parte da outra, né? Essa engrenagem aí, nós... Então a gente se envolveu há muito tempo, hein? Nossa, tem vários programas aí para a gente contar muita história, né? Muita história, é verdade. Vários tipos de histórias, né? Algumas boas, umas ruins, faz parte da vida, né? É que nem o jornalismo que a gente diz, né? A gente tem que dar as notícias boas e infelizmente também tem que falar das notícias ruins, né? São os fatos que acontecem no dia a dia. Mas até dentro dessas circunstâncias, eu digo, não, CID, vamos lá bater um papo, conversar um pouco. Hoje tu está numa segmentação de comunicação, né? Que é na Avesom, né? Como é que surgiu essa ideia de criar empresa, CID? Porque hoje, obviamente, nós estamos no... O mundo todo vive a globalização, né, CID, né? A internet, a celular, as lives, e evento é o turismo que mais tem. Santa Maria é uma cidade que vive de turismo de eventos muito, né, CID? Na verdade, o mundo da internet se transformou no mundo web, né? Ele fortaleceu mais com a questão da pandemia, né? Porque como surgiu as lives que se expandiram com notabilidade, tanto nas televisões tradicionais, hein? Nos canais tradicionais, tipo as redes fortes, e apresentaram lives de cantores famosos em função da web, né? Porque veio a pandemia, aquela questão que não podia, a aglomeração e tal, e o pessoal começou a canalizar com o mundo web, né? Além dos canais tradicionais da TV, em paralelo com isso, com o mundo web, porque tu pega hoje o teu material, o teu equipamento, tu coloca dentro do teu carro, tu vai lá em qualquer lugar e tu faz. Tu tendo sinal na internet, vai lá e faz. A instantaneidade, né? Exatamente. Então, essa... Aí surgiu, Marion, a questão da Avisson, a tua pergunta que tu fez no início, é que devido a esses fatores que vieram acontecendo, e assim, de uma maneira muito rápida, com a pandemia explodiu mais rápido ainda, surgiu as oportunidades de tu fazer os eventos. E tu não tem como, né? Ou seja, tu não poderia fazer um evento lá para colocar 30 pessoas, depois até parece que conseguiram para 30, parece, a aglomeração. A liberação. Então, com essa dificuldade, tu queria fazer lá um evento X e mostrar para as pessoas, surgiu a oportunidade de tu criar uma rádio web para ir lá e dar essa condição de tu levar uma imagem, levar um áudio com, claro, com qualidade, né? E foi aí, então, surgiu o corpo da Avisson, né? Aí a gente criou, então, vamos montar uma rádio web, que ainda no começo não tinha tanta dificuldade como tem hoje, né? Hoje, em 2022, está mais complicado. Mas a gente montou em 2019, para começar em 2020, um processo ainda para, em 2021, que eu recebi um telefone do Fabrício, que é o meu administrador lá, junto com o Wagner Costa, meu brother lá na 102, que me comunicaram, Cid, a questão da pandemia, está explodindo a rádio Avisson, vamos ver. Então, até quero agradecer muito ao Fabrício, né? Que é o meu administrador da Avisson, que ele que criou o corpo da Avisson, né? Com um tempo hábil ainda, que ela veio para, ela veio para funcionar e ficou... Está solidificada. Isso, solidificada, sem problema algum. Hoje, ela, até para esclarecer, a Avisson tem um CNPJ, é uma empresa, né? Ela está autorizada para fazer qualquer tipo de trabalho no mundo web, sem restrição nenhuma. A gente paga o provedor, né? A gente tem essas despesas. Não é simples, assim. É uma empresa que tem a despesa. Exatamente. Totalmente regulamentada e oficializada. Exatamente. Então, a gente também tem as despesas da Avisson. Logicamente que tu tem que ir para qualquer empresa. Obviamente, a gente sabe, né, Cid, que é um pontapé inicial que está dando numa empresa. Exato. E que ela vai crescendo com o decorrer do tempo, né? A própria estrutura, os equipamentos. É que nem nós, aqui na TV Santa Maria, começamos pequeno, né? E hoje somos uma grande empresa, né? Somos um grande... É porque para ti poder levar uma boa qualidade, aí tu vai... É só tu fazendo na prática, né? A vida é assim. A teoria, ela é muito boa a teoria, mas às vezes... Desculpa aí os professores, mas às vezes a teoria não é tudo na vida. Não é tudo na vida. Na prática, ela de nada, ela vai valer. E às vezes, tu na prática, tu faz melhor do que a teoria. Exatamente. Tem todas essas coisas. Uma coisa que eu escrevi aqui, eu vim aqui falar para vocês, uma coisa que eu ia lá fazer. E mostrar a qualidade. Então, a nossa preocupação hoje, Mariano, e tu faz parte da Avisson hoje, é a gente mostrar uma boa imagem e transmitir um áudio de qualidade para aquele que está assistindo lá. E uma das coisas que eu tenho que aqui parabenizar o Cid, é que os profissionais que trabalham com ele, a nossa equipe, vou dizer nossa, né? Porque eu também falo parte da Avisson, especialmente nas transmissões externas, digamos assim, esportivas e culturais, algumas das questões. O que o Cid apresenta, o que a equipe apresenta, ela tem a credibilidade, tem o respaldo dos organizadores dos eventos. Cid, nós não vamos ali, ou tu não transmite ali. Se tu vai dar uma notícia, vai dar uma informação, ela tem credibilidade, ela tem, na realidade, a fonte, né Cid? Exatamente, ela se autossustenta pela sua credibilidade. Até porque qualquer empresa, e de repente tem alguém nos assistindo, algum empresário, e quer saber como é que funciona a Avisson, para te vender esse produto, tu tem que vender com qualidade. Então, quando eu falo com alguém, vou transmitir tal evento, ah, Cid lá, entra na fanpage da Avisson e tal, eu digo isso com uma tranquilidade, porque eu sei que ele vai lá olhar, e ele vai enxergar a qualidade. Então, não é qualquer coisa que a gente monta lá. Na realidade, eu sempre digo assim, existe vários segmentos, que o pessoal vai muito naquele do assistencialismo, ah, me dá aí uma força aí, não sei o quê. Não, nós estamos vendendo 19, me colocando. Sim, mas é claro, o Cid vai lá, a equipe dele vai lá, e vai vender um produto para o cara. Tu não vai lá, me dá uma força aí, me dá uma forcinha aí, pá. Até às vezes, até pode surgir, um evento daqui e dali, mas geralmente, tu está vendendo um produto. Exatamente, porque, até para o empresário, que está nos assistindo aí, vamos falar no futebol, depois a gente passa para o evento. Quando a gente vai fazer uma transmissão de futebol, tu tem hoje, não é porque eu estou aqui na frente do Mario Mario, tu tem que ter um narrador de qualidade. Eu estou falando isso, porque eu não sei narrar. Eu não sei. Então, eu reconheço quem sabe. Tu tem que ter um bom narrador, tu tem que ter um comentarista, e tu tem que ter um repórter de campo. Além de contar com o cinegrafista, que é o cara que vai ali mandar as imagens, conforme você está vendo aqui. Mas isso, o Mario, tem que ser uma equipe, com a harmonia, porque isso é uma transmissão, é sincronizado, é uma engrenagem que ela trabalha junto. Então, o narrador com o comentarista, com o repórter de campo, e com o cinegrafista mostrando para vocês. Então, tem um corpo de trabalho, até chegar essa imagem, para você que está assistindo no celular, porque, se você estiver no ônibus, se tiver sinal, se estiver no trabalho, em qualquer lugar, está com o celular na mão, vai aparecer, ele abre som ao vivo, o cara vai clicar, olha só, os caras estão transmitindo lá, não sei o que, bapas, que legal. Põe o fonezinho de ouvido ali, e fica ouvindo a narração do Marião, nos comentários, olhando o jogo, essa facilidade hoje, que o mundo web nos oferece, Marião, uma coisa fantástica, né? Então, é por isso que, a gente tem a preocupação, de ter um bom equipamento, claro que isso custa, hoje, para a gente ter um celular, que é feito pelo celular, de qualidade, está chegando no mercado, os celulares aí, de 3, 4, 7, 12, 13, 15 mil reais, a gente vai andando com os passos, vai melhorando a qualidade da imagem, do celular, para poder ter uma imagem com transparência, sem trava, sabe? Para que você possa assistir o jogo tranquilo, e acompanhar, né? O narrador. Então, tem um corpo, além de que você tem que chegar antes do jogo, se o jogo é às 14 horas, não vai chegar lá às 5 para as 14, né? Os caras estão em campo, tem que chegar antes, tem que montar, tem que puxar fio, aí tem que ter um ponto de energia, para te puxar, porque não é só chegar com o celular, lá e fazer uma transmissão. Então, tem um trabalho antes, durante e depois, porque depois você tem que recolher o material, evidentemente, para se deslocar. Isso que eu estou falando no futebol, no campo, né? Sem contar, né, Marião, que tem muitos campos aqui da cidade de Santa Maria, que não tem a condição de estrutura, com cabine de transmissão. Aí, o que a gente tem que fazer? É ruim tu transmitir na beira de campo, paralela assim, numa tela plana, porque é ruim, futebol não se transmite assim. Você tem que estar acima dos jogadores, para mostrar a imagem, conforme você vê na televisão, né? O que a gente faz aqui no Socorre, lá? Nós temos o Paulo, né? O Paulo Fretz, meu parceiro, porque ele é nosso parceiro da Avisson, que ele vai com o caminhãozinho dele até o local, né? A gente coloca na beira do campo, e a equipe, então, sobe para cima da carroceria do caminhão, montamos equipamentos, e tu fica um pouquinho mais acima, e tu consegue fazer uma boa transmissão. Então, tem uma logística, assim, que talvez as pessoas não sabem, né? É verdade. Cid, a gente vai falar um pouco mais no segundo bloco, né? O Marcelinho me faz sinal lá, que fechou esse primeiro bloco, a gente vai trocar o fardamento, tomar uma aguinha, e a gente volta aqui para o segundo tempo, com o nosso Roda Brasil Amigos. É pá e bola! Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento, Beltrame Materiais de Construção. Sua casa da forma que você sempre imaginou. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super. Avenida Alcides Rote, Coab Santa Marta, e Ótica Norberto, profissionais especializados para cuidar da sua visão, em dois endereços, Galeria Chami, e na segunda quadra da Bozano. Programa Roda Brasil Amigos. Na frente e em todas as frentes. A vida nos apresenta desafios. Mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Muito bem. De volta com o nosso Roda Brasil Amigos aqui no seu canal 19 na TV Santa Maria. Continuamos o nosso papo com o Sidney Perenriques. O Sid Aave, diretor da Absom, que está fazendo sucesso. O sucesso está tão grande que ele extrapolou fronteiras e foi a Ribeira fazer uma fórmula truque. Mas fala dessa experiência. Pois é, mas sabe que eu tenho uns parentes lá, o Zezé, meu cunhado que mora em Livramento lá. E há muitos anos eu viajei, quando eu trabalhava pela CRT, eu viajei muito para lá, para Livramento Ribeira. Então eu tenho umas amizades lá, inclusive dos uruguaios lá em Ribeira. E com essas amizades surgiu o convite para que eu fizesse a fórmula truque. Eu confesso que eu só assistia um canal de TV na Bandeirante, a Globo até nunca vi fórmula truque, mas até para vocês terem uma ideia, eu só vi, e você me acompanha, ou outros canais pagos, né, Marião? Talvez, com certeza. Mas aberto, assim, não. Então eu nem sequer nunca vi um caminhão desses, de perto, né? Mas aproveitei a oportunidade, consegui dois apoiadores, né, aqui em Santa Maria, que patrocinou a nossa viagem para lá. E fui lá, Marião, com a cara e a coragem, né? Peguei meu carro e, zum, para a fronteira. Aí convidei meu cunhado, ela para ser meu cinegrafista, né? E coloquei meus equipamentos e entrei com fórmula truque lá. Rapaz, disse, é o fantástico, mas é uma experiência fantástica. E aproveitando até, de repente, essas imagens chegam até o pessoal lá, agradecer a recepção daquele povo uruguai lá, da forma que me receberam lá, abrindo todos os canais lá, onde tinha as TVs uruguaia lá e as rádios uruguaia que estavam lá no evento, eu circulava com a Avisson pelo meio deles ali, inclusive com uma revista, com o Chacrinha, que é o cara da revista Truck, fiz uma parceria com ele, uma amizade com ele e ele me contou dos bastidores, enfim, fiquei sabendo um pouco da fórmula truck, o ronco dos caminhões ali, uma coisa fantástica, Mariano. E, graças a Deus, sem experiência nenhuma, a gente fez com imagens, com qualidade e tal. Cid, essa é a fórmula truck, para quem, às vezes, passa despercebido, já que a gente, estamos falando, digamos assim, na parte esportiva também, é um esporte, obviamente. Sim, claro. São caminhões, são caminhões, que é só o cavalinho que chama o que corre. Eles são preparados para competir. Não é tu pegar uma carreta dessas que viaja e transporta e embarga ali, sai com o cavalinho e sai correr por aí. Não, eles são caminhões preparados para disputas, são rebaixados. O pessoal lá trabalha de, como é que se chama, para modificar o caminhão, de chamar bonito, sei lá, modifica o caminhão. O motor também, eles têm, é tipo os carros de corrida. Tipo os carros de corrida. Mais um ganho, sei lá, tem uma série de curiosidades, tem os mecânicos ali, normais, como qualquer, essas corridas de Fórmula 1 que você vê aí. A truck não é diferente, só que logicamente os caminhões são menores. E são todos alinhados no grid ou é de dupla que sai, como é que é? Eles saem dois, 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 ou seja, fila indiana que você chama, mas de dupla. De dupla, mas é um grid legal. Exatamente. Com 20 caminhões, por exemplo. Exatamente. Eles chamam de caminhões ou não? Exatamente, caminhões. Caminhões. Eles chamam muito mais assim os possantes. Os possantes, o pessoal do meio lá que são acostumados e eles falam muito nos possantes e tal. Tem os caras de destaque aí, inclusive o piloto que foi campeão lá e ele já era quarto título dele consecutivo das disputas, que é o Agostini, o nome do cara que ganhou um caminhão vermelho, lindo caminhão do cara. Mas enfim, uma experiência fantástica que a gente fez e também já recebemos até o convite para a gente fazer lá nesse mesmo autódromo, lá em Ribeira, fazer agora um motociclismo de 600 cilindradas. Agora em agosto. De agosto para setembro a virada agora. Então, de repente, a Avisson vai para lá para mostrar as motos, as possantes de 600 cilindradas, caso de disputa que a gente vê aí na TV, a Avisson vai lá e mostra. Então tem essas... E com permissão, como eles dizem, lá para trafilar box e tudo. Com permisso para visitar os box. Só a imprensa é autorizada para visitar os box. Eles não deixam... porque vivem os bastidores e vivem também a questão do inloco da corrida. Exatamente. Não, e tem lá, eles criam, é um autódromo novo lá, esse de Ribeira. E eles, logicamente, que eles vão aperfeiçoar muito mais. Mas com o ar-condicionado era muito frio. Acreditar lá em torno de 3, 4 graus era muito frio. E a gente conseguiu ficar lá com o pessoal dos fiscais da prova lá. Tinha a sala da empresa com o ar-condicionado, com tudo. Fantástico, assim, a qualidade que eles dão para o evento e da forma que nos receberam. Porque daqui a pouco, né, Marinho, mas quem é a Avisson, né? E nós chegamos lá e fomos bem tratados pelo povo uruguai lá e até eu mando um abraço para a dona Denise, daqui a pouco chega esse abraço para a dona Denise. Podemos até mostrar quando vincular nas redes sociais. Dona Denise e o seu Joaquim, né? Vou mandar o link lá para eles, né? Pessoal lá da Sarandia, lá de Rivera, lá da Zeus, Free Shop, são gente fantástica, assim, 10. O povo uruguai é muito amigo. Eles são muito receptivos, né? Eles são muito identificados com os gaúchos, né? São, são. Tipo, é uma mistura de gaúchos, né? Bem mais que os argentinos. Muito mais. São muito mais hermanos. Os hermanos, né? Cid, bom, então, vocês viram aí, né? Nós falamos aí das competições esportivas, né? Do futebol de campo, do futebol salão, né? O futsal, Fórmula Truck, né? Mas a Avisson não se limita só nisso, né? Cid, eventos culturais, artísticos, transmissão de shows, né? Claro, mas antes de eu passar para essa parte, eu tenho que aproveitar essa oportunidade que o Maurício dizia que tu tem toda a condição, Maurício, de tu narrar essa corrida de Fórmula Truck. Eu vi lá o narrador, até fiz uma amizade com ele, ele fez na Avisson para mim lá, transmitiu, duas, três voltas, lá ao vivo, é sensacional. E tu tem todo o pique, Marião, para fazer uma análise. Vai ser uma experiência muito legal se um dia tu fizer isso aí. Não vai fazer feio. Se der, já me insere nesse contexto. Não vai fazer feio, me cobre depois, hein? Mas, passando então para os eventos, Marião, nós também fizemos eventos aí com eventos que as prefeituras fazem nos seus municípios, nos contratam, nós temos a nossa equipe com Gilberto Ferreira, com o Giba Giba, que faz parte aqui também. Faz um grupo diário aqui, nosso colega do Portal Bay. E ser um cara fantástico, um profissional top, sabe tudo, conhece os caminhos, sabe tudo de técnica. E a gente faz. Nós fizemos agora, Dona Chica, a escolha das soberanas da semana retrasada, 15 dias atrás. Amanhã, na sexta-feira, nós estamos indo para Nova Palma, inauguração da Rua Coberta. Nós vamos transmitir lá a cerimônia a partir das 19 horas, até o término dela. Nós vamos mostrar tudo ao vivo pela Avissom, lá da cidade de Nova Palma. Amanhã, então daqui a pouco, o pessoal, como é que eu faço? Vai ali no Facebook, ele, Avissom, vai assistir tudo ao vivo, que a gente vai transmitir lá com qualidade, com os equipamentos. A gente está investindo nos nossos equipamentos para levar uma boa imagem. Então, fizemos no clube, como eu falei, agora no clube franciscano lá em Dona Chica. E agora, vamos para a rua, vamos fazer lá na rua, inauguração da Rua Coberta em Nova Palma. Então, a gente faz no clube, faz na rua, faz no campo. Onde tiver um evento, a Avissom vai estar lá. Só tem uma coisa que nos impede, é o sinal na internet. Se não tiver sinal na internet, não tem como a Avissom... Aí não vai fazer milagre. Não dá para voar, né? Mas dá para gravar, né? Mas dá para gravar, claro. Grava e joga o link depois dentro da Avissom. Então, hoje, mas nós temos um corpo, e eu não posso deixar de agradecer aqui, Marião. o corpo da Avissom hoje, tem o Marião Mello, que é o nosso narrador, o number one, que eu chamo ele, o Sérgio Silva, o nosso comentarista no tema do futebol, o Giba, que é o nosso técnico, nosso repórter, sabe tudo dessa área. Tem o nosso cinegrafista, o Xandinho, que começou conosco, aguardou uma parada, mas faz parte do nosso... É da equipe. E eu fico ali nos bastidores, quebra um galho aqui, um ali do meu jeito. Então, é uma equipe pequena, Marião, mas em condições de fazer... A própria repaguarda e operacionalidade, e digamos assim, parte técnica necessária, às vezes o Wagner... Wagner Costa, claro, o nosso brother, inclusive o Wagner é um que teve a ideia junto da formação, na época da Avissom, o meu brother, Wagner Costa. Então, a gente tem uma equipe que não é muito grande, mas é o corpo necessário para te botar um evento em ação. Claro, é bacana. A gente veio até, eu acompanhei o Cid também, o próprio evento da PAI, porque, e outra coisa, a gente tem que ser bem honesto e sincero. Claro, vai perguntar, mas é de graça? Não, tem custo, mas tem algumas exceções. Tem, já fizemos já. Várias exceções, que vamos lá para fazer aquela, mostrar lá por quê, porque a gente é evento beneficente, tem a questão da filantropia, tem a questão da solidariedade, né? Claro, nós já fizemos alguns eventos e o Giba, a testemunha diz que a gente foi fazer, que só o fato de você deslocar até um evento X, tu já tem um custo. Claro. Pelo combustível, enfim, o teu tempo, tu coloca os equipamentos, mas nós já fizemos com custo zero, por ser um evento beneficente. Fizemos e vamos fazer ainda, sem problema algum. Tudo na mídia tem isso, né, Mario? É verdade. E nós também somos flexíveis. Na vida, sim, nem tudo se ganha, nem tudo se perde, hoje se perde, amanhã se ganha e assim vai indo. Vai indo. Cid, o Marcelo já me fez sinal lá, a gente está entrando já para a reta final. Obviamente também que voltando à questão do esporte, não sei se tu quer falar mais alguma questão aí. Tranquilo. Voltando à questão do esporte pessoal e das equipes, porque nós temos aí categoria de 35 a 65, né, Cid? Dos veteranos, nós temos acompanhado alguns jogos, né, e a Avisson está à disposição, né. Como é que tu está vendo, Cid? Tu sempre participou e hoje está do outro lado aí das competições, das nossas competições aí. Mario, a competição dos veteranos hoje, a Copa, a Fulvesma, né, que ela começou com a Copa Prefeita quando eu estava lá ainda, mas ela é a mesma, né, e eu conheço bem essa competição. Hoje ela tem, as dificuldades são financeiras, Mario. Financeiras, né? São financeiras. Hoje, na primeira divisão do Campeonato Gaúcho, do Campeonato Brasileiro, na equipe profissional, enfim, tem os problemas financeiros e o Amador não é diferente. O cara fica pensando, mas como não é diferente? Sobre o que, Mario? Tem os custos das suas equipes e a questão do custo mais pesado para um clube Amador hoje é a arbitragem. Então, ele tem que, ele tem que tirar, às vezes, muito da sua equipe para poder pagar a arbitragem. E, consequentemente, ele pagando a arbitragem, o que ele podia usar aqui para outra, outra coisa, ou seja, até para pagar uma transmissão para a Avisson, ele não consegue fazer isso porque o braço dele é curto, porque ele vai socorrer a arbitragem e fica sem ação. Então, nós temos dificuldade hoje de transmitir também, porque tem um custo para a gente transmitir, fazer essa transmissão que eu já falei anteriormente. Hoje, no mínimo, tem que ter um plano bom, um 4G. Ah, sim, claro. No mínimo. Além dos nossos equipamentos, tem um custo que a gente vá lá para fazer uma qualidade. os clubes têm um custo de buscar um apoio para que a gente possa transmitir. E, muitas vezes, eles não conseguem dar esse apoio para nós porque eles têm um custo de arbitragem. E também tem outro problema. Tem essa ajuda de custo, a gente tem que ser sincero, jogador que vem de outras cidades. Exato. Muitos vêm de outras cidades, além da ajuda de custo do transporte, final do jogo, tem que fazer um lanchinho para o cara, o cara vai chegar às vezes 10 ou 11 horas da noite. Às vezes, vem almoça, para vir os jogos uma e meia, quem vem da Cruz Alta, Rosário, a pessoa não almoça. Aí, depois tem aquele lanchinho. Então, tem um custo extra dos clubes. E, às vezes, com esse corpo deles muito pesado, não dá para sobrar uma perninha, uma mazinha, para eles ajudarem para a ave lá transmitir. Então, tem essa dificuldade. Cid, mas a gente flexibiliza, né, Claro, estamos aí abertos para a negociação. Cid, para aquela câmera ali, então, tu que conhece bem, deixa o teu recado final aí para o pessoal sintonizar a Avison, as plataformas, telefone. Vou aproveitar aqui, Marião, então, o pessoal que acompanha amanhã essa transmissão que a gente vai fazer lá da inauguração da Rua Coberta, até eu estou curioso para saber como é que é. Conheça o Rua Coberta de Gramado, mas de Nova Palma. Então, você vai ali no Facebook e digita ali Avison, né, Avison, vai aparecer ali já Avison ao vivo, dá um clique em cima, fica por dentro acompanhando tudo que você quiser. E se perder, Marião, depois vai lá e gravar. Não, é dizer, porque como o nosso programa aqui é gravado, vai, talvez entre na outra semana, o evento, se você perder o ao vivo, ele vai ter a possibilidade de assistir através da página, Ele fica 90 dias ali na nuvem, que se chama, da fanpage da Avison ali. E, fora essas coisas, as pessoas de transmissões externas, os musicais, os programas, uma programação normal. tem um site nela, aí é www.avison.com.br, você digita ali o site, vai ali no Google ali, escreve ali, www.avison.com.br, vai abrir ali a página, abriu no computador, no celular, como você quiser, dá um player ali, está curtindo música, porque tem um musical 24 horas, e ainda dá uma navegada ali, tem uns apoiadores culturais, tem uns programas ao vivo também. e de vez em quando, o Cid entra lá ao vivo, dá um recado também, dá um alô para o pessoal, às vezes eu faço à noite um ao vivo ali, o cara pede uma música lá, eu ofereço, e o cara lá, manda aqui para a minha esposa, manda para o Lama, não sei aonde, eu chamaria música para fora do estado, que bacana. E é muito legal essa interação com o pessoal. Cid, obrigado por ter vindo. Obrigado, outro. Sucesso para ti aí. Para nós. Um grande abraço, parabéns pelo teu trabalho, com credibilidade e fidelidade, aos nossos ouvintes, aos internatos, os webespectadores, né Cid? Exatamente. Legal, então chegamos ao final de mais um Roda Brasil Amigos, comigo na cinegrafia e direção de imagens, o Marcelo Trevisan, a central de jornalismo com a Janine Appel, a direção administrativa e mídias sociais com a Thaís Trevisan, comando aqui do seu canal 19, é do André Trevisan. Marion Melo, até o próximo Roda Brasil Amigos. Obrigado. Programa Roda Brasil Amigos. Oferecimento, Deltrame Materiais de Construção. Sua casa da forma que você sempre imaginou. Mercado Santa Marta, as melhores ofertas da Rede Super, Avenida Alcides Rote, Coab Santa Marta e Ótica Norberto, profissionais especializados para cuidar da sua visão, em dois endereços, Galeria Chami e na segunda quadra da Bozano. Programa Roda Brasil Amigos. Na frente e em todas as frentes. Bozano Ma seconda quadra da Bozano Brasil Amigos. E na frente e em todas as festas. E na frente é o projeto de政府 amigos. Na frente e em todas as frentes.